Das oportunidades de emprego para esta sexta-feira, o Alfredo Neto tem as informações. Olá, Ana, bom dia novamente para você e a todos que nos acompanham. Sexta-feira não é dia de descansar para quem está procurando trabalho, não. A Casa Trabalhador tem vagas para aqueles que estão pretendendo passar o final de semana com a perspectiva da carteira assinada. Jean, vamos frisar aí para aqueles que estão nesse aguardo as vagas disponíveis nesta sexta-feira aqui na Casa Trabalhador. Bom dia. Bom dia, bom dia para você e para todos que estão na sintonia. 122 oportunidades para esta sexta-feira para fechar com chave de ouro. Antes de mais nada, eu quero ofrecer o nosso atendimento das 7 às 17, não fechamos para horário de almoço, e também o nosso endereço, que fica situado na Munir Tomé, 86, aqui no centro de Três Lagoas. Munir Tomé, 86, no centro de Três Lagoas. Hoje nós temos 122 oportunidades, entre elas temos vagas para torneiro mecânico, temos vagas para motorista de caminhão guincho pesado, oficial de serviços gerais, nós temos vagas também para caldeireiro e chapa, caseiro, empacotador à mão, instalador de equipamentos de comunicação, jardineiro, atendente balconista. Alfredo, temos para atendente balconista, atendente de balcão, assistente de logística, de transporte, auxiliar mecânico de ar-condicionado, temos também para balanceiro, e lembrando, temos para mecânico de veículos automotores a diesel, e mecânico eletricista de diesel e motorista carreteiro. Então são essas oportunidades, e lembrando, é importante que o trabalhador venha até a casa do trabalhador, passe pelo atendimento presencial, porque você tem a forma de estar acompanhando automaticamente o nosso painel de vagas, que muda no decorrer do dia. Então você tem a maior facilidade de ser encaminhado para o mercado de trabalho. E hoje também encerra cursos profissionalizantes, que a casa do trabalhador está em parceria com alguns contratantes para poder qualificar alguns trabalhadores. Hoje, às 17, encerra aí do pizzaiolo, pizza, para as pessoas que estavam aí aperfeiçoando para estar começando o seu próprio negócio. E semana que vem nós temos novidade para dar continuidade a mais no Qualifica Talentos e Qualifica Mais, que é uma parceria Estado e Município. Tá certo. Obrigada, Alfredo.